Bom dia, meu povo! Mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje, nesse lugar aqui, é o barreiro. Foi filmado os bichos aqui, entendeu? Passou um bicho ali, ó. Tem umas imagens top mesmo, umas imagens bacanas, boa mesmo dessa vez aqui, ó, que é o barreiro aqui. Aqui tá o sal pendurado aqui, aqui tá as outras coisas aqui no chão, milho quebrado, milho inteiro, entendeu? Misturado com sal. Aí no final do vídeo, meu povo, vai ter as imagens aí dos bichos que passou aqui, nessa serva aqui, que aqui é o barreiro, entendeu? E a câmera tá do lado de lá, não tem como eu mostrar a câmera pra você, mas ela tá do lado de lá, a câmera. Se você gostar, se inscreve no canal, dá aquele like, dá aquela força lá. E a câmera tá do lado de lá, não tem como eu mostrar pra você, mas ela tá do lado de lá. E a câmera tá do lado de lá, não tem como eu mostrar pra você. E a câmera tá do lado de lá, não tem como eu mostrar pra você, mas ela tá do lado de lá. E a câmera tá do lado de lá, não tem como eu mostrar pra você. E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.